A economia só deverá crescer 4,4% este ano, que representa um recuo em relação à previsão de 8,8% para o crescimento do produto real a preços de mercado, que foi inscrita no Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017. No relatório de inflação do primeiro trimestre de 2015 do BNA, lê-se que as últimas revisões efetuadas às projeções para este ano dão conta de um crescimento real de 4,4% do PIB global, sendo que este acomoda um crescimento real de 7,8% do setor petrolífero e de 2,9% do setor não petrolífero. A Sonangol solicitou a 87 empresas já pré-qualificadas que apresentem até 18 de setembro de 2016 propostas de licitação para a exploração de 10 blocos petrolíferos em terra. Foram transacionados no mercado de registros da Bodiva 659 títulos em dois negócios, uma média diária de 330 títulos por negócio. Os preços máximos e mínimos estiveram em 93,4% e 93,29%, com uma variação em relação ao dia anterior de 0,12% e 8,55 pontos percentuais, respectivamente. A moeda europeia está pouco alterada em relação ao dólar. O euro soma 0,03% para 1,0829 dólares. A Grécia, que já reembolsou o valor em atraso ao Fundo Monetário Internacional e a expectativa de uma subida dos juros nos Estados Unidos, ainda este ano, continuou a marcar a negociação da moeda única. O acordo alcançado sobre o programa nuclear iraniano continua a ter impacto no mercado petrolífero, tendo originado uma negociação abaixo dos 50 dólares por barril. Os principais índices bolsistas norte-americanos encerraram em alta com o Nasdaq a estabelecer um novo máximo de sempre. O Standard & Poor's, por seu lado, ganhou 0,10% para 2.128,16 pontos, enquanto Dow Jones avançou 0,08% para 18,100,41. Amanhã, estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros.